E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa. Rapaziada, o negócio é o seguinte, cês viram aí no título desse vídeo aqui que aquele cara que me perseguia quando eu tava namorando, ele voltou a aparecer, galera. E dessa vez ele veio aqui na frente de casa e o contato que ele teve foi diretamente comigo. Mano, vou explicar aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que que rolou. Tipo, cês lembram aí que essa situação aconteceu uma vez em que eu tinha saído quando eu tava namorando e eu tinha ido em um barzinho e nesse barzinho chegou um cara, tá ligado? Chegou um cara tipo, mano, muito estranho. O cara tipo, chegou dando em cima da minha ex na minha frente. Ele chegou tipo, todo truculento, tipo, um cara tipo, muito talaricão, sabe rapaziada? E mais cedo, na hora que eu tava chegando aqui, na hora que eu fui abrir o portão pra entrar com o carro, tinha um cara aqui na frente. E esse cara, na hora que ele viu que eu embiquei a frente do carro, assim, pra entrar pra dentro da casa, ele veio até a janela. E na hora que eu vi, mano, o cara chegando perto, eu falei, não, é o cara, mano. Eu não acredito que esse cara ainda tá aqui. Já faz, tipo, sei lá, mano, quanto tempo que eu terminei, já faz bastante tempo já. O que que esse cara tá fazendo aqui? Foi o que eu pensei, sabe, galera? E, mano, eu vou falar pra vocês o que que rolou nessa conversa entre eu e ele. Ao invés de eu falar aqui dentro de casa, eu vou aproveitar que minha XJ6 tá parada. Vou dar uma volta nela, porque já faz vários dias que eu não ando com ela. Inclusive, a bateria dela tinha até acabado. Eu tive que pedir ajuda pra um amigo meu, pra ele vir aqui e dar uma carga na bateria da XJ. Então, vamos pegar a moto, vamos dar uma volta e vamos falar sobre esse assunto, que vocês vão entender. Uma situação bem chata, uma situação, assim, bem constrangedora. Uma situação que, na minha opinião, mano, nem... Pra que que tá acontecendo isso ainda, velho? Você já faz mó tempão, assim, que acabou o namoro. Agora que, tipo, que eu já não tô mais namorando, não tem porquê ele vir, tipo, me encher as paciências aqui em casa. Ele pode muito bem ir atrás dela. Então, mano, eu tô de cara, velho. Sério, eu tô de cara, galera. Eu vou sair daqui de casa agora e vou explicar pra vocês o que que rolou ali nesse papo que eu bati com ele ali no portão. Um cara bem babaca, um cara bem idiota, né? Vocês lembrem que eu descobri até onde era a casa dele. Eu tinha deixado essa história passar, tinha deixado essa história morrer. Mas o cara voltou a vir me atormentar, mano. Eu não sei. Talvez eu tenha um pouco de azar nessas coisas. Não é possível, não é possível. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar a motoca? Vamos dar uma volta? Vou explicar pra vocês? Vocês vão entender. Bora lá. Ó, vamos pegar aqui a XJ. Mano, tadinha da XJ. Tá suja, velho. Tomou uma chuvinha aí. Tô precisando levar ela pra dar uma lavada, mano. Opa! Mano, céu. Falei pronto. Quer ver que vai descarregar de novo? Bom. Uma ligadinha nela aí antes de sair, né? Galera do céu. Complicado, viu? Complicado, mano. Tô... Perda a vida, mano. Tô bravo. Tô bravo, tô bravo, tô bravo, tô bravo, mano. Pra ajudar ainda. Acho que esse vídeo não vai nem monetizar, né? YouTube anda assim. Andou de moto. Sem monetização. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Aqui, ó. Aqui é bravo, fi. Aqui é 300 cavalos só por causa de essa escada. Mais os 500 que tem no devado do motor, né? Aí ali, ali. Chegando em perto. Bom, vamos sair daqui? Bora lá, rapaziada. Bora, bora. Bom, galera. O negócio foi muito estranho. Que, tipo assim, na hora que eu tava chegando, né? Ele já tava ali na frente, né? Igual eu falei pra vocês aí no começo do vídeo. E eu não vi que era ele, né? Como eu vim de carro, carro filmado, né? Eu não vi quem que era, assim, certinho. Achei que era alguma pessoa passando pela rua e tals, né? E na hora que eu parei o carro pra entrar no portão, veio o cara falar comigo, mano. Quando eu vi, mano, era o próprio, tá ligado? Era o próprio. E, mano, ele, tipo, chegou, tipo, falando uma parada, tipo, muito nada a ver, sabe? Tipo, tipo, me zoando, sabe? Tipo, falando umas coisas assim que eu ofendia muito, né? Coisas assim que eu prefiro nem comentar aqui, né, rapaziada? Eu sei que, tipo assim, ele começou a falar que muito bem feito, né? De ter acontecido, de acabar o namoro e que o negócio dele não era nem com ela, era comigo. Que eu era isso, que eu era aquilo. E eu falei, mano, fica na tua, velho. Fica na tua aí porque você já encheu o saco, já fez o que tinha que encher o saco aí e vai continuar aqui agora, mano, né? Não tem mais nada a ver com isso, sabe? Inclusive, vai estar perto da casa dele aqui, rapaziada. Não é à toa que esse vagabundo vai lá em casa, mano, né? E, mano, não sei se o cara, tipo, quer gerar uma confusão, né? Ele me chamou, assim, várias vezes pra descer do carro e conversar com ele. E eu falei pra ele que a gente já tava conversando. Falei, mano, já tá conversando. Você quer que eu desça o carro por quê, velho? Não, desce aqui pra nós conversar. Falei, mano, não fode, vai. Sabe? E... Mano, o cara é muito invejosão, velho. Porque, tipo, o cara falando mal da camonete, sabe? Eu tenho capacidade de falar que minha camonete era uma bosta porque não era V6. Vê se pode um bagulho desse, mano. Vê se pode um bagulho desse. Tá de brincadeira, tio. Só porque é na V6 agora. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha aí o Amarok aí, ó. Essa não é V6, mas é linda. É o sonho de muita gente. É até mais bonita que a minha, se bobear. Porque a minha tá faltando já um pedaço do para-choque, né? Me parece que um leão mordeu ela. E, mano... Tipo, no meio dessa confusão aí, né? Ele mandando descer do carro, desce aqui pra nós conversar. Que isso, que aquilo, né? Foi... E acabou passando uma viatura bem na hora, sabe? E a viatura, tipo, viu que... O jeito que ele tava gesticulando e tal, conversando, fazendo assim, não sei o quê. Acabou dando uma freada e passando bem devagar. E aí, mano... Ele pegou e vazou, tá ligado? E, galera, tipo... É muito zoado, mano. Muito zoado essa situação aí. Tipo, eu não... Não, tipo... Não fui atrás na época de fazer alguma coisa pra ele, né? Pra gente poder... Vingar, né? A dor de cabeça que ele fez eu passar. Não fiz isso. Tipo, deixei baixo. Fiquei tranquilo, né? Fiquei... Fiquei na minha. E mesmo assim, agora, o cara ainda vem atrás de mim, querendo briga, mano. Tipo, muito nada a ver, mano. Querendo brigar, querendo diminuir, querendo xingar, né? Essa história de descer aí do carro pra conversar. Isso aí é velho, malandro. Isso aí é velho, viu? E... Confesso pra vocês, eu fiquei bem assustado na hora, viu? Fiquei bem assustado na hora. Porque eu falei, mano... Parecia que, tipo assim... Que ele ia acabar, tipo, sei lá, mano. Tentando abrir a porta do carro à força. Chutando o carro. Ou... Ficado lá esperando. Até eu abrir o portão pra tentar entrar pra dentro. Uma coisa assim, sabe? Mano, fiquei bem assustado, velho. Bem assustado, minha. Na sorte... Graças a Deus, mano. Passou essa viatura na hora lá. E os caras... Os caras viram, mano. Que tava rolando uma cena esquisita ali, sabe? E aí... Conforme eles reduziram a velocidade... O cara pegou e meio que se assustou, mano. Véi... Não sei, não sei, sabe? Tipo, a gente já... Já viu lá onde que é a casa dele. Já falei com vocês sobre esse assunto aí. E... Agora o negócio tá sério, né? Porque, tipo... Eu já não tô mais namorando. Já faz um tempo aí que eu já não tô namorando. E... O cara ainda vem... Atrás de mim, mano. Pra querer, tipo... Esse tipo de treta, mano. Não faz sentido não, rapaziada. Não faz, mano. Tipo... Infelizmente... Eu vou ter que, tipo... Acabar... Tomando alguma iniciativa. Né, mano? Só que eu não quero tomar uma iniciativa. E ter alguém me perseguindo... Aí na maldade com força. Porque, tipo assim... Ele ali... Na inveja dele ali... Falando... Falando desse monte de água. Não cheira nem fede. Eu fiquei preocupado achando que ele ia... Tipo... Abrir a porta do carro e vir querer brigar. Não sei. Eu fiquei. Mas... É foda, mano. É foda. Não quero... Zoar de forma pesada. Pra depois não ganhar um fã desse aí pra sempre, né, mano? O cara desse aí... Deve ser meu fã, mano. Deve ser mais fã do que quem... Gosta dos vídeos aí pra se divertir. Pra passar tempo. Sei lá, mano. Deixa aí nos comentários aí. Sua opinião a respeito disso aí. Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E foi? E foi. E foi. E foi. Tchau, tchau.